Qualidade de vida, delícias. Hoje no quadro Bom Apetite, o chefe Eduardo de Castro nos ensina a fazer ovos mexidos. É claro, aqueles ovos mexidos com o toque do chefe. Braile Biomédica apresenta... Bom Apetite com o chefe Eduardo de Castro. Hoje a pedido de uma nossa espectadora que chama Cláudia e que admira Sol, nós vamos começar a fazer algumas entradas muito simples e vou-vos contar um pouco o que é que eu vou fazer hoje. Vou fazer um revuelto de ovos. É nada mais nada menos do que uns ovos mexidos. Aquele ovo mexido que habitualmente se faz em casa, só que com um pouquinho mais de ingredientes e também transformá-lo em alguma coisa um pouco mais deliciosa e, por seu lado, alguma coisa que tenha um pouco mais de consistência. Depois vocês vão acompanhar no passo a passo no nosso site a receita. De qualquer forma, são os ovos, dois ovos que tenho aqui, sal, pimenta, noz-moscada. Tenho um ramon ibérico, que é aquele presunto que muitas vezes é conhecido aqui no Brasil também como um presunto parma. Um ramon ibérico já picado e uns champignons Paris, que se encontram em qualquer supermercado que eu já alaminei aqui e que são prontos para nós utilizarmos. Vou passar aqui para a frigideira e vamos começar então a fazer o nosso revuelto de ovos com champignons Paris e com o nosso ramon ibérico. E um pouco de azeite extra virgem carbonell. E vamos começar exatamente pelos champignons. Para recuperar um pouco a textura deles, normalmente podem ser frescos, estes são frescos, pode também encontrá-los em conserva. Os nossos cogumelos Paris, que é assim que são conhecidos por aqui. E vou fazer a mesma coisa já com o nosso ramon picadinho. Vou acrescentar o vinho. Aproveito já para temperar um pouco. Um pouquinho de sal, um pouco de pimenta, pimenta do reino. Já um pouquinho de salsinha no final vou utilizar ainda um pouco mais. O meu habitual ralador e noz moscada. Dê uma mexida nos ovos já batidos e introduzo aqui os ovos. Finalizamos com um pouco de salsa e vamos montar o nosso revuelto. Então aqui tivemos uma pequena experiência do que é possível fazer com dois ovos, simples, dois ovos mexidos. Que saiam um pouco do habitual, com o ramon ibérico, com o nosso champignon Paris. Espero que a Malu goste e voltamos na próxima receita. Tchau, tchau. Uma delícia, mas o que diz a doutora Valéria Braile sobre os ovos? Por muitos anos escutamos falar que eles fazem mal à saúde. É verdade, doutora Valéria Braile? Olá pessoal, hoje venho falar de um ingrediente, de um alimento que é muito gostoso. O ovo. O ovo por muitos anos vem sendo considerado o nosso inimigo. Mas coitado, ele foi colocado de lado sem tantas culpas assim. Eu acho que não é novidade para ninguém falar que o ovo faz mal por colesterol, que ele faz mal por coração, que engordam, que uma série de coisas assim. Pois é, eu vou dar uma notícia muito boa hoje. O ovo pode e deve ser introduzido na nossa dieta. Ele não é todo ruim assim, muito pelo contrário. Ele produz substâncias que impedem a absorção desse colesterol que ele tem. E o colesterol que ele tem não é o responsável pelo entupimento das artérias do coração e do cérebro. O que sabemos hoje em dia é que esses entupimentos estão muito mais relacionados à genética da pessoa do que é esse colesterol do ovo. Portanto, podemos inserir sem sombra de dúvidas o gostoso ovo na nossa alimentação. Vale lembrar que se o ovo for frito, ele já não vai ficar tão interessante. Mas não por conta do ovo, e sim por conta da fritura. Bom apetite! Braile Biomédica apresentou Bom Apetite com o Chef Eduardo de Castro Bom Apetite com o Chef Eduardo de Castro